E chegou o momento tão esperado do show, a competição dos movimentos jubilins. 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 Como é todo o mundo? Como é todo o mundo? Como é todo o mundo? Eu quero dar o meu amor Você vai me perguntar como a final Mas eu não me lembro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL